Beijo do bolo, boa noite e vamos alterar o bacanjo do João! Meu pai é detentivo, mas o seu é desmajante! Meu pai é detentivo e ferra contas legais, meu pai é desmajante e não vai matar demais, meu pai é detentivo e de bandido e traficante, meu pai é um cagalhão que se esconde atrás distantes. Tip, tipo, detentivo, meu pai é detentivo, tipo, detentivo, tipo, detentivo, tipo, detentivo, tipo, detentivo, meu pai é detentivo, tipo, detentivo, meu pai é detentivo. Mas o seu é desmajante! Meu pai é detentivo e eu tô na casa do ladrão, eu não sigo a guerra, a roupa que eu te dou, eu não afirmoção. Meu pai é desfajante, eu cariço e doi Não desmancha nem macumba e tem medo de velório Tio, tio, detetivo Meu pai é detetivo, detetivo Meu pai é detetivo, detetivo Meu pai é detetivo Mas o seu é desfajante Comunidade na área Meu pai é detetivo Conhece todos os tiras Meu pai é despachante Frequenta até o vazio de pira Meu pai é detetivo E não traga de morrinho Meu pai, na boa, acho que frita um sonhinho Tio, tio, detetivo A gás é detetivo Tio, detetivo A gás é detetivo Tio, detetivo A gás é detetivo Mas o seu é desfajante No meu primeiro que eu uso camisinha Certo Meu pai é detetivo E já foi pra pulpa de leste Conheço outro Brasil E tira a fé do faroeste Meu pai é detetivo A gente tá parado que me choque E na quinta vai pro Paraguai Pra trazer relógio de choque Tio, detetivo Tio, detetivo Meu pai é detetivo Tio, detetivo Meu pai é detetivo Tio, detetivo Meu pai é detetivo Quanto seja desfajante Obrigado, galera Do senhor Fico E aí Se inscreva a notificação Tio, detetivo Tio, detetivo Tio, detetivo Tio, detetivo Tio, detetivo Amanhã às 21h50 A praça é nossa Meu pai é detente, 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 meu pai é detente, mas o seu é desmajante Meu pai é detente, detente, perdido e traficante Meu pai é um cagalhão que se esconde até...